Música Daqui a pouco aqui em conjuntura a gente vai conversar com o advogado eleitoral Gustavo Ferreira e que vai nos explicar o que é que muda em relação a legislação da eleição deste ano aqui no Brasil. Agora a gente conversa com o João Felipe Alves Borges, ele que é secretário de Economia da Prefeitura de Maceió. O nosso assunto principal, o IPTU. Muito obrigado secretário pela presença. Quais são, digamos assim, os atrativos e os apelos dessa campanha do IPTU que está sendo lançada neste início de ano? Primeiramente um bom dia, é quase boa tarde já, mas agradecer o espaço, é um espaço interessante para a gente conscientizar o nosso cidadão da importância de se pagar um imposto. Bem, o atrativo que a gente tem esse ano é similar ao do ano passado. O IPTU de 2022, ele sai com desconto de 15% na cota única que vence em março e de 10% na segunda cota única que vence em abril. O contribuinte que não achar interessante pagar com esse desconto, ele pode pagar em até 10 vezes, de março a dezembro, em 10 parcelas. Mas é interessante para o contribuinte, um desconto de 15%, a taxa de juros para o ano é estimada em 11%, 12% e o desconto é maior do que a taxa básica de juros no país. Bom, e esse ano está havendo alguma correção em termos de valores em relação ao ano passado? Sim, somente a correção inflacionária. O Código Tributário, ele não nos dá nem essa margem de corrigir ou não, é obrigatório por lei a gente fazer essa correção e a correção é conforme o IPCA acumulado de 12 meses. E o prazo secretário de pagamento tem quantos meses? Você pode pagar em 10 vezes, né? Em 10 vezes, de março a dezembro, né? Em 10 parcelas, de março a dezembro. A cota única, a primeira, mais uma vez, vence no dia 31 de março e a segunda vence no dia 30 de abril, a primeira com 15% de desconto e a segunda com 10% de desconto. Quem quiser parcelar, a partir de quando deve começar a pagar? A partir de março. Ele pode pagar até antecipadamente, mas os carnês, eles vencem, né? De março a dezembro. E qual é a forma que a Prefeitura está utilizando para dar acesso ao contribuinte ao pagamento do IPTU? Dentro desse mês ainda vai estar disponível online e a partir desse mês também a gente começa a distribuir os carnês para todos os contribuintes. Mas dentro de janeiro ainda a gente vai anunciar. O IPTU já vai estar disponível de forma online. Você entra no site, tira lá seu IPTU e aí você pode ali já pagar antecipadamente dentro de janeiro, fevereiro, a cota que vence em março ou já pagar alguma parcela desse IPTU que vence de março a dezembro. A Prefeitura ainda mantém isenção para alguns contribuintes em relação ao IPTU? Sim, existe no nosso Código Tributário alguns contribuintes de menor poder econômico em questão de vulnerabilidade social que tem isenção no IPTU sim. E quais são os critérios para a fixação desses valores? Olha, o IPTU tem diversos critérios, né? O bairro onde ele reside, a metragem quadrada da edificação, a condição dessa edificação, tudo isso impacta no IPTU. A Prefeitura há muito tempo que faz isso, ela corrige de algum modo o IPTU. Por exemplo, o cidadão tem uma casa, né? Paga um valor, né? Aí, tempos depois, faz alguma reforma, amplia, aumenta a área e vem a cobrança de uma área maior. Sim. Passa a pagar mais imposto por conta disso. Como é que a Prefeitura chega a essa conclusão? Sabe que a pessoa fez essa reforma no imóvel? Olha, o contribuinte tem o dever de informar quando ele vai fazer uma ampliação do seu imóvel. Mas quando ele não faz, o município tem mecanismo de fiscalização, ou através de seus fiscais, ou através de inteligência, né? O município pode fazer, por exemplo, um voo para pegar isso, pode fazer isso por imagem de satélite. Então, a Prefeitura tem diversos mecanismos para a gente buscar esse contribuinte. No caso, ele seria um contribuinte até inadimplente, porque se ele ampliou o seu imóvel, ele deveria estar pagando esse IPTU conforme essa ampliação, de forma coerente essa ampliação. Ele tem que informar antes. Não informado, o município fiscaliza para buscar esse contribuinte. Até porque, para fazer a modificação, naturalmente, ele tem que ter autorização na Prefeitura, né? Exato, exatamente. Ele tem que fazer uma autorização junto à Secretaria, à Sedete, para daí ele poder, sim, começar a sua obra. E aí, uma vez que ele encerra a sua obra, uma vez que ele tem uma autorização de encerramento da obra, o município passa a cobrar esse IPTU a maior... não seria maior, né? Seria proporcional à área construída dele. E como é que está, secretário, em relação à inadimplência? Ainda existe muita inadimplência quanto a CTU? Existe. Existe. Existe inadimplência aqui em torno de 50% da nossa inadimplência. É muito alta. Quando a gente analisa, compara com outras capitais, ela é bem alta quando se compara com uma capital como São Paulo. São Paulo tem uma inadimplência que varia de 3% a 7%. Maceió, 50% é muito alta. A gente vai fazer... começa um trabalho interno para reduzir a inadimplência, até como uma forma de justiça fiscal, né? Porque aquele contribuinte que paga o seu IPTU em dia, ele tem ali paisagismo na frente da sua casa, ele tem iluminação pública, ele tem a manutenção dos aparelhos públicos, ele tem a limpeza urbana, tudo isso paga com o IPTU. Mas aquele contribuinte do lado que não paga também tem esses mesmos serviços públicos. Então, diminuir a inadimplência é uma forma de trazer justiça fiscal, principalmente para aquele contribuinte que paga o seu IPTU em dia. O que é que explicaria, na sua opinião, essa diferença tão grande do lado de inadimplência de São Paulo para Maceió? Talvez uma cultura de não cobrança, que alguns municípios recebem proporcionalmente maior fundo de participação dos municípios, do FPM. Por exemplo, é a nossa principal receita em Maceió. O FPM é a principal receita anual em Maceió. Então, às vezes, o poder público, ele... Como que eu poderia dizer? Ele deixa de lado esse exercício obrigatório, inclusive, se falar, obrigatório de fazer a cobrança do IPTU, porque ele recebe recursos via transferência. Mas a lei de responsabilidade fiscal e outras leis, ela não nos dá essa possibilidade de eu deixar de cobrar o IPTU, porque eu recebo outras receitas. Obviamente, que esse FPM proporcionalmente maior em algumas cidades, principalmente cidades do Nordeste, ele compensa por conta de uma questão do pacto federativo, algumas regiões do país são mais ricas do que outras, percapitamente falando, e é uma compensação. Mas se eu deixo de cobrar o IPTU, provavelmente, ainda assim, a minha receita per capita, ela é bem menor do que de outras cidades. De vez em quando, a Prefeitura dá oportunidade para que as pessoas atualizem os seus débitos para como município, em relação a tributo. Existe alguma campanha prevista para esse ano, secretário? Não, a gente não tem nada previsto ainda. Nosso Código Tributário, ele já dá até 60% sobre multas e juros para o contribuinte. Então, o nosso Código Tributário, ele já é um tanto benevolente. O cidadão que ele tiver, o contribuinte que tiver algum débito em atraso, em inadimplência com o município, ele pode, de forma online, através da Secretaria de Fazenda, negociar essa dívida. E essa dívida, dependendo da forma que ele for pagar, lá vai ter as condições. E se ele pagar, por exemplo, a vista, ele já tem 60% de desconto de multas e juros. Ele vai tendo desconto menor, regressivo, à medida que ele parcela esses débitos. Mas o Código Tributário, ele já permite esses descontos. Secretário, por fim, uma pergunta que interessa diretamente aos servidores da Prefeitura do Nácio. Existe previsão para a Prefeitura conceder reajuste salarial aos servidores, considerando que a inflação está em torno de 10%, a ação passada, né? Estamos em 10%. A gente vai conversar, a gente tem que conversar isso ainda com os servidores, é importante, como a gente fez no ano passado, uma conversa franca, aberta com os sindicatos. No ano passado, mesmo ano de crise, o primeiro ano de mandato do prefeito JHC, há de se lembrar que, com muitos fornecedores em atraso, só para a gente ter noção, no ano de 2020, a conta fechou com 10 meses e meio empenhado no lixo, apenas 10 meses pagos, 2 meses em aberto. Durante o ano de 2021, nós pagamos todos os 12 meses de 2021 e ainda pagamos um mês do ano de 2020. Então, o ano de 2021 foi um ano que a gente pagou 13 meses de limpeza urbana, enquanto em 2020 só foram pagos 10 meses de limpeza urbana. Então, a gente tem todo esse trabalho, esse ajuste fiscal, e essa conversa vai ser franca para o servidor. A gente tem nossas dificuldades, notadamente, mas a inflação do período também, há de se lembrar, não é baixa, é uma inflação significante. A gente teve esse reajuste agora de 3%, a partir de outubro, é recente, mas há de se conversar sobre algum reajuste esse ano. A gente tem que lembrar que o nosso IPTU arrecadado no ano, por incrível que pareça, o IPTU arrecadado de 2021, ele fecha em algo em torno de 135 milhões, aí eu falo IPTU arrecadado de 2021, excetuando a dívida ativa, excetuando o IPTU pretérito, 135 milhões, quando a nossa folha mensal é algo em torno de 100 milhões. Então, o IPTU todo que eu arrecado durante um ano, ele paga, eu costumo dizer que ele paga um ano e 10 dias, um ano e uma semana de folha. Um ano, desculpa, um mês e 10 dias, um mês e uma semana de folha. Então, o IPTU, eu arrecado que todo o esforço do IPTU durante um ano, ele paga aí 40 dias de folha, IPTU anual. Então, assim, é com muita responsabilidade que a gente faz essa discussão com os servidores. Não adianta a gente falar assim, a gente vai dar um reajuste alto, vai ser... Para não pagar, né? Exato. E não pagar e não cumprir a folha mensal é desastroso. É ruim para a cidade inteira, não só para os servidores, mas para toda a cidade. Ok, nosso muito obrigado, então, ao secretário de Economia da Prefeitura do Maceió, João Felipe Alves Borges, pela sua participação aqui em conjuntura. Vamos ao intervalo, a gente volta conversando com Gustavo Ferreira, ele que é advogado eleitoral. Até já. Legenda Adriana Zanotto